Olá pessoal, bom dia! A gente acordou aqui com a família Moraes, aqui no posto de gasolina em Trezitilha, Davi, a Fabi, já acordaram cedo hoje, já acordaram nós aqui, nós estávamos dormindo também Oi Davi, bom dia! Nossos amigos aqui, família Moraes, deu bom, hoje dormimos pra caramba! Que horas que é? 8h33, agora que a Donada levantou, olha o cabelo dela, como é que está? A gente dormiu aqui, Trezitilha. Bom dia! Estamos indo atrás do Davi, da Fabi, quer dizer, da família Moraes, né Donada? A família Moraes, isso daí. É, estamos indo atrás deles, estão levando nós a Piratuba? Ah, vamos conhecer, é um lugar muito bonito, que a gente já viu nos vídeos, né, que eles quiserem, agora estão levando a gente, vamos lá conhecer. Você que segue nosso canal, se inscreve, deixa aquele like, compartilha com os amigos, deixa mais gente aí no canal, né, seu novo? E dá uma força aí também para a família Moraes, para a graciosa família do YouTube. Segue nós aí na nossa viagem. Segue nós na nossa viagem, estamos mostrando um pouquinho do nosso, do nosso estado, não é Donada? Isso daí, nossa intenção é mostrar, né, um pouquinho do estado, como é lindo para vocês. Aqui é uma região muito bonita aqui, oeste de Santa Catarina, e a família Moraes está sendo nossos guia, ouro, essa semana, né Donada? Guia turístico. Guia turístico, mostrando aqui as lugares. A gente acabou de dormir em Trezitilha, e estamos indo agora para um outro local, que ele está conduzindo a gente aí, já tem pessoal esperando nós, né Donada? Já tem, os compartilhos já estão lá. Os compartilhos já estão lá. Deixa aquele joinha, assiste nossos vídeos, acompanha nós aí. Assiste até o final pessoal. Assiste até o final, para ver o que vai tendo aí para frente. De cada passo tem um probleminha na nossa conta, não é Donada? É, é. De novo, de novo, se não fosse o gás, ela não acompanhava eles, aí há pouco. Aí hoje soltou, soltou também o cabo do acelerador, aqui não é Donada? Olha, ela está sempre surpreendendo a gente, se não for assim, ela quer ver se o nosso coração está bom mesmo. Aí está, aí está, graças a Deus está. Ah, graças a Deus. Aqui lugar lindo, cada um lugar mais lindo que o outro, hein? Uma curvinha aqui, Donada? É. É, Donada, a gente está chorando, são tantas emoções. São tantas emoções, a gente dormiu tão bem essa noite. Meu Deus, até trazemos, coitado ali. Eles queriam sair cedo e nós não sabíamos, nós estávamos... Nós estávamos dormindo uma boa. Eles queriam sair cedo para mostrar, mas... Achei! Achou o outro, já tinha perdido o outro, pessoal. Ah, agora não enxerga. Agora não enxerga, ela não estava enxergando. Agora não enxerga tudo. Que lugar lindo, olha, que visão bonita Donada, olha. Olha esse pessoal levando nós aí, ó. Que Deus proteja eles sempre, né mãe? Olha, é uma família abençoada, nós conhecemos, né? É, que Deus proteja eles sempre, sempre, sempre. Que proteja todos os motoristas também, né? Todos que estão aí no dia a dia. Todo motorista aí que Deus ilumine. Essa caminhada aí, né? E a gente quer deixar aí também um abraço aí, ó. A família Januário, né? Januário que nos acompanha sempre, sempre, sempre. Isso é uma família maravilhosa. Ao BR1000 também, que está sempre na estrada, botando uns vídeos aí para nós. Ao canal Gol Zaguinha, né Donada? Gol Zaguinha. Que está sempre acompanhando a gente. Olha, tem vários. Desculpa aí, a gente não consegue lembrar o nome de todos. Mas para todos vocês que seguem a gente. Acompanha aí que Deus ilumine a cada um, né? É isso aí. Desejamos sucesso a cada um de vocês. Pessoal, estamos aí acompanhando aí a família Moraes. A gente está nos levando aí nessas aventuras aqui por Santa Catarina. João e Ada, por aí. Estamos chegando em Luzerna. Passando por Luzerna do nada. Isso daí, olha. Olha aí, Davi. Estamos atrás de vocês aí. Nós estamos passando Luzerna. Davi está conduzindo nós aí nessa nossa viagem aqui por Santa Catarina. Olha que cidade linda, Donada. Olha a igreja. Falamos juntos. Eu falei primeiro. Eu pensei primeiro. Falei depois. Bem lindo, bem lindo. Bem lindo. Olha a vista de cima aqui, né? Nossa, é muito bonita. Hoje a gente está aqui. Nós estamos bem atrasados, né? Estamos atrasados. E nós dormimos demais, gente. Dormir dentro da casa e sair com a casa nas costas é tudo de bom. Está tudo bagunçado. Hoje eu não posso, só saímos e... E eu vou contar para vocês que o celular está solto. O celular. O acelerador está solto. Aqui não deu tempo nem de... De arrumar. De arrumar o acelerador da Kombi porque eles saíram na frente. E nós, para não perder eles, nós saímos grudados. O acelerador está solto, gente. Eu não consigo ver ir, Donada. Vem aqui. Pode ir, pode ir. Está vindo um agora. Lá na frente também vem. Está vindo esse daí, pode ir. Posso ir tranquilo? Espera esse daqui. Aí, agora pode ir. Com certeza. Não dá nada nos meus olhos aí. Tem os olhos também fracos, mas... Olha aí. Que legal, olha aí. Olha aí. Da igreja. Olha lá. Aqui está escrito na próxima. Joaçaba. Nós vamos para Joaçaba, Irvaldoeste e Bicaré. Aí, olha. Só um pouquinho. Pronto. Vamos lá. Vamos dar uma paradinha aqui para a nossa Kombi, né? E... Não tem a pecinha, então vamos continuar. Olha. Dá lento dela. Já não tem a pecinha, então a gente vai continuar. O Davi parou aqui. Fiquemos, acho que, um tempão já, para poder conseguir a peça. Não deu certo. Será que não tem? Vamos tocar, né? Vamos tocar. Vamos tocar. Pode ser. Porque... Família querida aí ajudando a gente. Em cima da ponte, né, Donada? Passando a ponte. Boaçaba. Boaçaba. Essa é... Como é que é o nome do rio aí? É... Rio do Peixe. Rio do Peixe. Rio do Peixe. Rio do Peixe. A Donada conhece aqui. Já passou outras vezes, né? Já. Rio do Peixe. Outros carnaval. No carnaval. Outros carnaval. Que legal. A gente veio no carnaval. É verdade. É verdade. A gente veio quando se... Foi no carnaval que a gente veio, né? E tu sabe que a gente ficou onde que a gente ficou? Aqui, ó. No hotel aqui para cima. Não, o carro. O carro ficou aqui. A gente desceu aqui a pé. Lembra? Nós dissemos aqui a pé. A gente passou aqui, ó. O carnaval era embora. Verdade, né? Verdade. E eu aqui tentando engatar a macha, né Donada? Conversando com a nossa macha aqui, tá ruim. Estamos saindo do... Acho que é igual doeste, né mãe? Estamos saindo, né? A gente tá indo atrás dele, né Leandro? Isso aí. Vamos seguir. Segue a família Moraes. E vocês seguem nós. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. É aqui pelo oeste que nós estamos hoje. E se der uma arranhadinha aqui, pessoal, é por causa do... Do menino aqui que não tá bem ainda acostumado com as machas. O que tá escrito ali, Donada? O que tá escrito aí, Donada? O que tá escrito aí, Donada? Tô dirigindo. Tô dirigindo. Não deu tempo de ler. Tá. Tá bom a viagem. Ó, tá bom. Ó. Essa é a porta que vai cozido aí. É muito... O que tá escrito aqui? É muito bom. 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 conheço, mas vou conhecer agora. Estava esperando a gente aí também. E eu que sou o que atrasa eles, né? Bom dia! Desculpa eu atrasar vocês, é eu que estou atrasando. Desculpa, eu sou o João Vila. Bom dia! Estamos indo aí de novo, do nada. Olha, Piratuba, 58 quilômetros. Está perto, pertinho, 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 pertinho. Olha que bonita, muito bonita. Olha esses pedacinhos, coloco aqui. Lindo aqui, agora sim. Legal, né? Olha aí, olha. Eu queria aprender aqui, por isso eu filmava os pedacinhos, mas eu não sei. Agora eu sei. No Instagram eu quero colocar também. Ah, vou te ensinar também, olha. Que imagem para mim. Que lugar lindo, né? Lindo, lindo. Só agradecer, agradecer a Deus. Agora mais um casal que a gente vai acabar... Conhecer. Conhecer, né? Acabamos... Estava esperando a gente aqui na BR. Que a gente vai... Agradecer a Deus, né? Mais esse... Mais essa família, né? Amém. Mais um amigo da estrada. Mais um amigo. Deus me proteja. Amém. 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 Mais uma. Deus me proteja. Amém. 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 Seu João deixou nós para trás. Deixou nós para trás. Nada, lá na frente, olha. Passou. Foi embora. Não, olha. Quem que segura a Kombi Maria? Não, ele fica aí dizendo que a Kombi não anda. A Kombi não anda, mas não conseguimos mais pegar. Ah, não. Pô, passou na nossa frente e não conseguimos mais chegar perto do... Olha. Não dá nem de ver, ó. Foi embora. Ah, seu João. Espere nós, seu João. Tá filmando ele? Uhul. Uhul. Pode ir, pode ir. Pode ir. Você já vai atrás. Uhul. Uhul. E vira aí. E aí, Flore? Ai, aqui rio o João. Rio o Leão, Zó. Não é rio? Aí nós já íamos pescar, né, Dona? Ah, sim. Aí nós já dava parada para pegar um... É, curando bem, fumar. Pegar nosso almoço, né? Ah, vamos pescar, meu pai. Sim, estamos com a... Os negócios ali. Tiremos com a prendeja aqui, ó. Faça a prendeja aqui, ó. Aí também, lá lá atrás, o Zó Zó. Uma hora ele vai, uma hora para, uma hora vai, mas tá bonito. Uma hora ela vai tá lento, né? E a hora que ela dá umas paradas. O que tá salvando nós, pessoal, é o gás. É do nada. É, a gente pensou em tirar, né, Dona? É. O que tá salvando nós é o gás. Uma hora ela dá uma queda, não pega. Nós só passamos com o gás e sentamos o sarrafo nela. Só que no gás ela ainda é um pouquinho mais devagar, mas nós vamos. Subimos morrão, morrão, não é do nada. Bem devagarinho. Bem devagarinho. Pensa na força que a nossa Kombi fez. Puxou vários caras, né? Oh! Eu tô passada, chocada. Puxou eles, puxou tudo. É a Kombi que puxa. Coloca na gasolina e desliga lá. Bota no gás, lá vai, quase morrendo. Mas vai. Mas vai, vai. Vamos chegando lá. Já tomei um litro d'água aqui porque eu vou fazendo força aqui pra ajudar ela também. Sim! É mesmo! Faz parte. Faz parte. É, se nós tiver a Kombi não tem história, né, Dona? É isso aí. Dá pra levar pra nós. É. É. Ai, que lindo, olha. Olha o rio! Que lugar lindo, gente, ué. Nós estamos olhando por vocês. Muito lindo. Ha, ha, ha. Quando puderem. Vem pra essa região. Vem pra essa região. Vem pra essa região. Porque é um lugar muito lindo. Muito lindo. Os carros igual um clove, né? Ah, ah. Não gosto. Ha, ha. Bem na hora que nós íamos entrar. Ha, 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 ha. Sim. Que legal. Que legal. É isso aí, Davi. Davi conduzindo aqui a excursão nossa aqui. Os três carros juntos. Isso aí. Vamos ir devagarzinho. Ah, tá, mãe. Estamos na cidade, acho. Uma peça piratuba. Piratuba, né? Ah, ah. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, gatona. Uma viagem, né? Ah, que viagem gostosa. Viagem gostosa, né? Com a família Moraes aí. Família... Agora a gente viu ali. Preguiça na estrada, né? Que tá na van deles aí. A gente segue eles aí, pessoal. Na van, a coisa mais linda aí. Nossos novos amigos. Novos amigos. A gente tá acompanhando aí. Acompanhando. A Expedição Santa Catarina. Conhecendo aqui o oeste de Santa Catarina. Estamos indo a Piratuba. O Davi tá levando a gente aí. Agora tá mais um van ainda acompanhando. Estamos indo. É pouco mesmo mostrar pra vocês mais aí. É pouco a gente mostra o Piratuba pra vocês aí. Também não conhece. É muito lindo. É, a gente conhece. Mas até chegar aqui é muito bonito. Meu Deus. Vale a pena. Que lindo! Eu não vi a entrada ali. Mas depois a gente bate na porta da entrada. Que lugar lindo! Que maravilha! Estamos chegando. Que lindo! Que lindo! Agora a gente vai lá pra fazer a... Fazer a... Tem um carro aqui. Um carro que já tá limpo. Tem um carro que já tá limpo então. Tem um carro que já tá limpo. Tem um carro que já tá limpo. Olha aí, pessoal. Que piratuba onde ficou? Como foi? Tem que ir lá pra pagar, tá? A nossa, a gente tá ali, tá? Ah? Tem que pagar no teu carro, tá? Ah, tá fazendo a alta. Seja bem-vindo. Ah, tá fazendo a alta. nossa chegada, nossa fazenda dela. Baixa o vidro. Ô família! Baixa o vidro. Baixa o vidro. Chama a Kumari para trás? Deixamos ela para trás. Vamos parar aí, vindo. Falei, eu vou com a correntinha atrás. Ah, não. E se te contar com a nossa Kombi? Porque senão, nós não temos negas nem nós. Aí nós paramos. Porque nós vamos entrar ali no posto. Dado você ir reto, só que continua aquele asfalto ruim. E daí ali onde nós entramos tem o asfalto novo. Então tipo, vamos pelo asfalto novo, não é melhor? Corta a metade do asfalto ruim. Ah, foi tão bom, né? É, mas é macia a pomba, né? É macia. Meu Deus, é graciosa, dura. Agora, onde é que ele foi? Aqui. Aqui. Aqui, é só para dizer que ela foi. Nós sempre gostamos de ficar aqui hoje, o cara ficou muito lentão. Olha as crianças. Ô amor de Deus do céu. Oi. 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 Aí também, ó. Tão soca que eu amei também, ó. Tá. Tudo bem? Tudo bem? Ó, ela começa assim, ó. Assim ela começa a morrer. Ela começa assim? Ela morre. Ah, é? Ela morre na gasolina. Daí na hora daí nós enfiamos o gás. Ela falou, é, mas aqui ela pode morrer e nem cair parado. Porque aqui nós já estamos. A gente arruma ela, né? É, a gente arruma ela e pronto. Sem preocupação. Mas como é que a gente começou a organizar? Eu falei, se gravar o gás, nós temos dias para ficar aqui. Não é, meus filhos? 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 Vem com o Zé também, com a família. E o Davi. A gente está conhecendo aqui a Piratuba. O Davi vai na frente. Mas é uma prazer. Já fomos para o mercado. Já mandou as compras para hoje à noite. Estamos usando o Davi. Um lugarzinho muito bonito. Você que está aqui em Santa Catarina. Vem conhecer. Vem conhecer aqui a Piratuba. Um lugar bonito. Lindo, lindo. A gente está num campo. Estamos num campo aqui com nossos amigos. E acabamos de conhecer mais um outro amigo. É amigo do Davi. E acabou sendo nosso amigo também. Não? Não. Eu nem sei. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tirava no capricho, assim, né? Não, não. Não, não. Não. Não, não. Vamos aí, gente, pessoal. Olha os pés. Subindo a escada. Subindo a escada. Do lado, estamos andando. Andando filmar tudo, tudo, tudo. Olha o trem. Olha o trem. Aquilo lá é... é um... é um... Como é que eu vou dizer, professor? É uma espaçonave aqui. Desceu ali. E daí está até hoje ali. Está até hoje. Aí o pessoal vem tomar banho aqui e vai visitar ali. Ah, tá aí. E solta ali? E solta... E solta um boi ali porque tem um cara gritando oi lá. É, esse daí. Daí tem geneteada também. Ah, tem. Já apresentou aqui aquele negócio redondo lá que é. Já. Sim. Já esperamos lá. Caramba. Todo mundo com uma cara de cansado agora, né? Parece que estávamos tão infeliz por aí, né? Meu Deus do céu. Andamos bastante, né? Também compremos 38 kg de carne para hoje amanhã. Aê. Aê, Zé. Compramos... Mais um carro ali. Estamos aqui. Um local muito bonito aqui. Vamos lá. Fazer mais... Tadão. Estava pegando, cara. Aê. Quer avisar? Haha. Boa. 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 Essa é a casa do cumpadre. Essa é a casa do cumpadre. Nós vamos ficar tudo aqui, ó. Foi. Fiquei de chava, né? Bah, vai manhã... Ah que pena. Poxa vida Com nós com o banheiro tudo próximo né Nossa E se fosse Tivesse cheio de gente né Mas tá vazio né Não a gente tem Norma né Pois é Lá tem a churrasqueira Tem luz Tranquilo Não se preocupa Não se preocupa não É isso aí Estamos aqui Com o padre Zé Davi Pedro Estamos aqui Aqui em Piratuba Piratuba O campo é das termas Vamos de Piratuba Termas Piratuba Termas Piratuba Estamos aqui Numa tristeza Estamos tristes Muito vinho e muita carne Olha ali Olha o vinho Pra tomar Do nada Do nada ainda Tá fazendo A salada ainda Um chuchuzinho Um chuchuzinho Olha só Olha só Quem não quis pagar a conta Não quiseram ajudar a pagar a conta Quem que tá aí Lavando a louça A minha esposa E o seu João ali Não quiseram pagar a conta Estão lavando a louça De castigo Não quiseram pagar a conta Triste Até a próxima Triste Triste Transcrição e Legendas Pedro Negri